Meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Altair Pesca e Conexão e que Deus esteja sempre presente na casa de cada um de vocês, meus amigos. Pessoal, estou aqui na lagoa de novo fazendo mais uma pescaria de tererê pegamos lambari para poder levá-la para aquela lagoinha para fazer uma pescaria lá tentar uma extraída mais tarde. Olha para vocês, eu já deixei o tererê aqui, olha como é que está beliscando, gente. Olha, olha, olha como é que está beliscando. Está beliscando o Paraná. Então, pessoal, igual eu costumo falar com vocês, eu uso a serva, o canje de cão, está aqui, olha, que é a quirela de milho. E eu jogo, olha, olha vocês verem. Olha aí, olha, como é que fica pulando, esse lambarizinho. Olha. Vendo, joga a quirelinha para servar. Olha. Olha vocês verem, olha. Aí, olha, pegou. Vendo? Já estava conversando com vocês aqui, olha. E já estava uma. Olha aí. Um lambarizinho bom. Então, gente, isso aqui não tem segredo, não. Isso aqui é uma pescaria, igual eu falo com vocês, é uma pescaria muito fácil. Não precisa de ficar iscando, não, gente. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, gente. Não precisa de ficar iscando, não. Então, pessoal, para quem não conhece, o tererê é essas bolinhas aqui, olha. Vendo? Aí, o que acontece? A hora que o lambarizinho pega, que se ela sobe, ela escorrega, e pega, eu estou pescando com cinco anzol. Estou pescando com cinco anzolzinhos no tererê. Aí, olha, cinco anzolzinhos, olha. Faça a pernadinha. E eu tenho um vídeo lá, gente, que eu fiz, mostrando como é que faz o tererê. Aí, olha, deixa uma aqui, olha. Olha. É muito simples, gente. E a outra aqui, olha. Olha para vocês verem. É muito simples. Essas bolinhas aí, é muito simples. Isso aqui não tem segredo, não. Joga. Para vocês verem. Joguei, olha. Não tem segredo nenhum, não. Aí, pega a ceba, gente, olha. Joga um pouquinho. Aí, esse chega. Viu? Olha esse beliscando. E a hora que está quente, gente, isso aqui é muito bom para pegar, aí, olha. Olha. Aqui, gente, mas pega muito mesmo. É uma atrás da outra, viu? O tererê pega bem. Olha para vocês verem, olha. Outra, olha. Pega bem mesmo, gente. Aí, essa... Catando essas iscas aqui, gente, para a gente levar lá para aquela lagoa que eu peguei a traíra, para poder deixar lá, pescar lá um pouco e deixar as arinhas de espera para poder ver no outro dia. Quem sabe, de repente. Então, deixa eu ver, olha. segurar nela aqui, olha. Parece que não tem segredo, não, gente. Isso aqui é muito bom para pegar. Deixa ele descer. Aí, bate muito peixe, gente, aqui. Isso aqui não tem segredo nenhum, não. E as gostam muito é perto do capim aqui também, gente. Olha. Olha. Aí, olha. Viu? Fui jogando. Rapidinho eu vou fazer as iscas aqui, gente. E vou fazer uma bandejinha também para o frito. Fazer uma bandejinha para o frito. Não tem segredo nenhum, não. Vocês viram que é rapidinho, pega. Aí, olha. Olha como é que ela funciona, gente. Olha. Deixa aqui perto do capim. Elas gostam muito disso aqui. E minhoca a gente não está achando para iscar, meus amigos. Aí, olha. Aí, olha. As continhas para fazer isso que eu fui até embora que é pequenininha. Mas isso aqui é uma beleza para pegar, viu, gente. É uma beleza para pegar. Pega, vai. Pega bem mesmo. Olha. Olha para vocês verem. Vendo? Não tem corte, não. É direto, pessoal. Precisa dizer que eu estou julgando e pegando. Então, precisa dizer que não tem corte, não. Olha para vocês verem. Vendo? As bolinhas sobem, ó. Sobe, escorrega a bolinha e ela fica presa no anzol. Olha. Não segredo nenhum, não, gente. Precisa dizer rapidinho para poder fazer a isca. Aí, rapidinho, eu vou fazer a isca para a gente ir lá para a lagoa, gente. Aí, eu vou fazer umas isca aqui, ó. Olha lá. Joguei e já está beliscando. Joguei e já está beliscando. Olha. 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 Briga, mas briga mesmo, gente. É valente, olha. Olha para vocês verem. Olha. Viu, meus amigos? Que bacana, que gostosa. Olha, é uma pescaria gostosa demais, gente. Essa pescaria do tererê, ó. Olha para vocês verem. É uma pescaria gostosa demais. As bolinhas sobem, ó. Agarra eles no anzol. E essas bolinhas, gente, não saem, não. Não tem como sair, não. Porque a gente passa ela por trás do anzol. Passa ela aqui por trás do anzol aqui, ó. E nessa volta aqui não tem como ela sair, ó. É que ela não sai. Vem lá, gente. Entra lá nos vídeos. Lá tem muito vídeo lá bacana. Tem turbinando a vara lá de pescaria. E tem como... Dando a dica de como fazer esse tererê aí, ó. Vocês veem que é muito rápido, gente. Olha lá. Joga já belisco, ó. Dá para vocês verem. Olha a rapidez aqui, é. É muito rápido. Olha. A hora que está bom, não dá tempo, não. Vocês veem que de vez em quando pega quatro. Se deixar aqui mais tempo, vai ajuntando, gente. Ó. Jogar lá na frente. Se deixar aqui mais tempo, as vai ajuntando. Já perde o capim. Já passou um... Aí, elas gostam demais ficar escondido aqui perto do capim. Ó. Ó. Olha para vocês verem. As grandes, ó, gente. As bitelas. Falando com vocês, gente. Vocês veem que não tem corte, não. É rapidinho, ó. Fone julgando. Olha para vocês verem, ó. É muito rápido. Oferecer esse lambarizinho aqui a todos vocês que estão assistindo o vídeo, aí, meus amigos. A todos vocês. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, gente. Com o canal. A cada um de vocês que escreveu, que deixou um comentário. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Aí, gente, ó. Não dá tempo, não, ó. Ó. Olha como é que briga. Briga mesmo, gente. Briga. Oi. Oi. Olha para vocês verem. Aí. Para vocês verem que eu... Julgando, conversando com vocês aqui. Julgando. Para vocês verem como é que hoje está bom para pegar. Parou um pouco o vento. Para vocês verem como é que está bom para pegar hoje, meus amigos. Olha. Olha para vocês verem. Mas é bom demais, olha. Olha, uns lambarizão, gente. Olha. Olha para vocês verem. Bom, mas bom mesmo. Vendo? Para vocês verem que está direto, gente. Dá vontade de ficar gravando aqui direto para vocês verem a quantidade, mas os vídeos ficam muito longos. Vocês verem que hoje está muito bom para poder pegar, pessoal. Vai jogando, vai pegando. Ah, ó. Aí, ó. Outro, ó. Vem, meus amigos. Sem corte, ó. Está vendo, gente? Não tem corte, não. Você vê que eu só estou julgando e puxando. Só estou julgando e puxando. Olha para vocês verem. Só estou julgando e puxando. Vocês verem? Já tem um bocado já que vai dar para iscar, gente. Vai juntando as iscas. Ó. Vocês verem como é que está bom? Aí, quando começa o vento, atrapalha. Quer dizer que eu fui julgando, gente? Aí, ó. Joga lá na frente, ó. Já vai na caída. Não precisa ficar julgando ceba toda hora, não, gente. Ah, e começou o vento, gente. Ainda bem que ainda deu para poder fazer um vídeo ainda antes do vento ainda. Mas vai dar para poder ajuntar uns lambares aqui para a gente ir lá na lagoa fazer um vídeo lá. Vou fazer um vídeo lá perto da lagoa. Ó. Olha para vocês verem. Ó. Vamos ver se pega mais, gente. Vamos ver se pegam as duas aqui. Deixar um pouquinho para mostrar para vocês. Aí, ó. Aqui que eu falei com vocês, meus amigos. É dublê, ó. Ó. É dublê, ó. Está vendo? É o vivo e a cor, meus amigos. Ó. Olha lá para vocês verem, ó. Duas, ó. Ó. Uma embaixo aqui, ó. E a outra em cima. Viu, gente? Que bacana. Precisa ver sem corte, gente. Não vi, nem nada. Não fico cortando, não. Se está ruim, está. Se está bom, está. Ah, para vocês verem uma aqui. E a outra aqui, ó. Duas de uma vez, ó. Olha que bacana, gente. Hoje dá vontade de fazer um vídeo até logo, gente. Mostrando vocês. Hoje está pegando demais. Oferecer esse dublê aqui a todos vocês aí, gente. Que está assim. Todos meus amigos de canal aí, ó. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês, gente. Entra lá, pessoal. Dá uma força lá. Escreve lá. Ajuda a crescer. Nossa. Joguei de novo lá, gente. Vocês viram? Aqui perto do capim, ó. Vocês viram que pegou duas. Ó. Já tem uma, gente. Ó. Aqui, ó. Para vocês verem, ó. Já tem uma, né? Vou voltar lá para ver se pega mais. Aquele... É só deixar aqui, gente. Pega umas quatro, três. Deixar aqui para poder ver. Ó. Ó. Aqui que eu falei com vocês. Ó. Caiu uma, gente. Vocês viram, né? Caiu uma. Envia dublê de novo, meus amigos. Vocês viram lá. Caiu uma, né? Aí, ó. Caiu a outra também. Envia o dublê de novo, gente. Envia duas de novo. Olha que bacana. Ó. O povo vem aqui para vocês ver, ó. Os peixinhos. Vocês viram que envia duas de novo. Mariana. E hoje está bom para pegar, gente. Hoje está bom para pegar. E é bom a hora que pega umas quatro, gente. Vai que ela está esuraçada. É bom mesmo para pegar. Ó. Já está. Ó. Olha lá, gente. Aí. Vê, meus amigos. Que beleza que está hoje para pegar. É só julgar. O tererê, gente. Pega demais. Vai dar uma bandeja rapidinho, gente. Aí, ó. Para iscar. Negócio. Pessoal. Então, vocês viram. Pega, mas pega mesmo, né, gente. Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Aí, daqui a pouco, nós vamos encontrar lá na lagoa. Para fazer outro vídeo lá na lagoa. E deixar as varinhas de espera. Então, pessoal. Eu queria agradecer a cada um de vocês pelo carinho com o canal. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.